A onda de assaltos contra mototaxistas em Teresina preocupa a categoria Ontem mais uma vítima de uma tentativa de latrocínio Um mototaxista identificado pelo nome de Vicente está em estado grave no HUT no bairro Redenção Ele foi chamado para uma corrida Em seguida os elementos acabaram anunciando o assalto Dispararam dois tiros contra o profissional Quer dizer, vocês estão preocupados, vários colegas de vocês já foram assassinados Esse rapaz de nome de Vicente está internado, preocupa, né? É, Juvenal, infelizmente as autoridades não querem tomar esse tipo de cuidado com a gente Que é mototaxista, nós estamos a Mercedes vagabundo Um colega nosso ontem foi, por pouco ele não foi assassinado Ele foi chamado para uma corrida e aconteceu isso aí Isso na Zona Norte? Na Zona Norte, ali no Parque Brasil, próximo ao Monte Verde E aí a gente quer pedir aqui as autoridades que olhem mais um pouco para o mototaxista Nós ontem liguemos para o nosso presidente do sindicato, que é o Dubiga, que é o Domingos E ele prontamente nos atendeu, foi lá, mas o Moura Fé aí está prestando socorro a nós aí O colega do HUT, que está aí quase praticamente Graças a Deus não perdeu a vida, mas nós estamos esquecidos pela autoridade Ele levou pelo menos dois tiros nas costas, né? É, ele levou, a gente foi disparado dois tiros, mas graças a Deus é assim Porque só pegou um e ele se encontra no hospital aí em cuidado médico Ninguém sabe ainda a situação do fato ainda, como é que está a gravidade dele lá no hospital Mas é preocupante que as autoridades não estão tomando assim um tipo de cuidado com a gente Que é mototaxista, porque estão deixando mesmo os vagabundos estão tomando de conta Eram dois assaltantes? Dois assaltantes, dois assaltantes, deram dois tiros dele, mas só pegou um Mas mesmo assim é pai de família e se encontra no HUT Então vocês ontem saíram ainda à procura dos elementos? Foi, realmente a gente fizemos uma varredura lá junto com a polícia militar Agora eu digo bem aqui, o cara tem que pensar, o vagabundo tem que pensar 200 E assaltar um mototaxista, que agora nós estamos mais unidos ainda, viu? E se a gente pegasse ele lá, nem a polícia ia dar jeito Porque era mais ou menos uns 40, 50 mototaxistas que estavam na cola dele lá Revoltados? Revoltados, todo mundo revoltado, porque não estão tomando a providência Nós estamos aí à mercê dos vagabundos